Joga a mãozinha pra cima, vem! Joga a mãozinha pra cima, e aí quem tá feliz? Bate na palma da mão, vai! Bate na palma da mão, local das novas! A casa é nossa, papai! Cadê o grito das mulheres mais gostosas do Brasil? Bate na palma da mão, vem! Bate na palma, o parente! Joga a mãozinha pra cima! Hoje o que é que eu quero mexer? Joga a mãozinha pra cima, vem! Joga a mãozinha pra cima, vem! Eu tô curtindo o pará! E tá perdendo a linha, descendo na balada! Um dentinho na boca! Um dentinho na boca! Um dentinho na boca! Gatinha, não sai nada, cê tá querendo ver Eu quero mexer Gatinha, não sai nada, cê tá querendo ver Cê tá querendo ver Eu quero mexer, eu quero mexer Quem tá feliz, sai do chão Gustavo Lima Joga a mãozinha pra cima, vai!